Música Ah, o sol desenha a meia lua Que raios é isso? Não consigo entender Ai caramba Ai Eu acho que vou ter que arrear o calhão Ai, ai, ai Caramba Coisa boa, cagar no mato Na natureza Olha os patos Cheio de pato aqui Vou usar uma foto disso O cara com a sorte que eu tenho Vai passar um helicóptero aqui Ai 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 O que você está fazendo ai? O que você está fazendo ai? Não vem que eu estou a cagar aqui? Oi! Hã? Man! Eu preciso... Eu preciso pipi! Você sabe pipi? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Por que? Como é o seu nome? O que? Meu nome? Fala-me papá, papá! Fala-me papá! Fala-me papá! Man, eu não entendo... O que eu estou fazendo aqui? Só uma cria! Só uma cria! Eu estou aqui a cagar! A cagar! Eu estou a ver os patinhos! Fotografei os patos! Estão cagando! Mas o que eu quero mesmo? Só que aí... Quando eu tenho tudo isso... Eu começo a ser um cisne! Que a gente chama de ser um fotógrafo cisne! Porque está tudo dominado... Eu sou técnico... Eu estou dominando a técnica... Eu pratiquei bastante... Eu começo a ser como um cisne! De toda forma! Vocês conhecem cisne? Sim? Sim! Sim! Cisne é um bicho muito elegante! Já viu um cisne nadando? E pico, pescoção... Todo curvado... E aí ele vai! Meu! Desgraçado! Ele é tão elegante para nadar... Que ele não faz nem mundinha! Ele desniza sobre a água! Está vendo isso? É assim, não é? Mas você já viu um cisne nadando debaixo da água? Um cisne nadando debaixo da água... É vida louca! Enquanto em cima desniza... Embaixo está assim... Os pezinhos dentro da água... Está mil! Para ele... Em cima! E o fotógrafo cisne... É esse! Que ele caminha rápido... Mas em cima está... Entendeu? Mas aí ele tem uma tendência muito grande... A ser parecido com o bicho... Ser parecido com o cisne... Que é o... Pato! Porque pato também nada! Só que... Só que pato... Além de nadar... Ele corre... E voa! Então... Está vendo isso? Um pato em cima de uma lomba... Uma coxilha... Um morrinho... Eu vou dizer vários nomes para vocês entenderem o que eu estou falando... E lá embaixo... Tem uma lagoa... Um açude... Uma água gigantesca... O pato em cima daquela lomba... Ele olha para baixo e pensa... Nossa Senhora! Playground! E ele fica louco... Ele olha para aquela água e pensa... Agora eu vou! E ele precisando correr... Mas eu vi que pato essa perna curta né? Ele quer... Ele é que nem eu falando... Ele pensa... Ele pensa mais rápido que consegue fazer... Ele tenta correr mais rápido que ele pode realmente... E as patinhas vão assim... E aí ele vê que vai dar merda tá? Daí ele começa a bater asas... E aí ele dá uma voada né? E vai... Mas daí também não voa muito bem né cara? Daí ele cai de novo e vai... Patinha vai e bate asas e pata e vai e vai... E assim não vai... E quando ele chega na lagoa... Ele faz assim ó... TÁ! Cheguei! O peixinho... Foge do assunto de nada... O que que um fotógrafo do pato faz? A menor coisa... Mas o pato faz um negócio fantástico... Que os outros bisos não fazem tanto... O pato é especialista no negócio... Se você já tiver um pato em casa... Um pato de estimação... Já vira um pato... Meu... Pato... Tu lava no teu jardim... Tu bota aí e faz assim... Vai... E o pato começa a caminhar... E ele faz assim ó... Pum... Sabe o que é isso? Pum... Pra cagar... E ele vai... Pum... Não... Ele caga o... Jardim... Pena... Paca... Um bicho que caga... E assim vai... E o fotógrafo do pato... Eu vou demonstrar... Eu sou muito pato... Eu sou especialista em patícia... Fotógrafo do pato... E algumas coisas que conspiram a favor dele... Pra começar... As moibas do fotógrafo do pato sempre se atrasam... Sempre atrasam... E quando tu chega na igreja atrasado... Tu vai estacionar teu carro aonde? Lembrem que nós estamos no Brasil... Não é? No Japão... Na última vaga... A vaga mais longe que sobrou na igreja... É a do fotógrafo... Aí tu deve escutar o meu atrasador... E aí tu pega... Vocês usam aquelas alças de pendurar as câmeras... Música... 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 aí o metade do dia do ano chegando aqui né com essa desigual aí começa a entrar assim de padrinho e aí tu pega oitenta e cinco oitenta e cinco oitenta e cinco oitenta e cinco na porta às vezes.. Tem daninha cara.. Esqueci! Bota a minha daninha! Tá, 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 tá.. Aí volta! Aí tu chega lá na frente! Sabe o que aconteceu? A casa me tá arrasada né? Tiraram a mão do carro. Ah dao eu ia pro texto cara eu fico loucão. Aí eu digo não, 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 pode botar o carro do carro bota senão eu paro aqui, dá-me no contrato aí ele bota a noiva dentro do carro de novo daí eu peço um pai dela, abre a porta pra ela e aí ele vem e bota a mão na maçaneta que eu vou ali bem pertinho, faz a falta da mão dele na maçaneta aí ele abriu a porta da noiva, bota o pezinho pra fora do carro aí levanta, meu aqui de trás é do caralho, porque pega a torna deve ser tido no vídeo aqui atrás a noiva indo eu saio correndo os homens param na frente da igreja com o pai dela, eu digo preso assim, olhem pra mim aí eu vou fazer uma foto deles na frente da igreja meu, um diz, olha pra mim cada um olha pro lado o cara dele pode aí diz, não, meu, por dentro, olha pra dentro aí eu pego com a minha 35 tchak, 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 meu, foi uma merda cortou a torre da igreja, bosta vou virar na vertical não tem um negócio que eu descobri pega a minha, deixa eu escolher eu tenho muitas lentes só pra papo, gosto de muita lente, tá aí eu disse, porque ele tem que, né, bater a asa, correr, nadar e, né, tudo isso aí eu vou pegar a minha fichal vai ser da hora não vai ser da hora essa igreja tem que levar uma caverna bem redondada vou minha 70, 200 e vou levar a cinquantinha porque vai que é possível no meio, né, cara aí eu vou, lá tá aí mesmo aí, minha fichal aí minha 70, 200 deixa eu fazer pra cinquenta que vai que é no meio, né tira a fichal e bota no chão pega a cê cai a tampa da lente no chão ping, 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 ping molha a cinquantinha, pá aí sobe o mesalinho, desce o mesalinho e chega lá na frente agora é você que ativa e você invisível que é um negócio mais mágico, aí eu vou pegar a minha 70, 200 não, 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 não Não dá pra ligar o ar? O que é que eu toco, 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 toco na igreja e sabe o que faz? Cagou a igreja inteira, não tem nem uma foda decente, eu vi o Luiz Evigênio falando antes, e eu fui perguntar pra ele depois, você lembra quem falou, que um cara vai no outro trabalho dele, e disse o que? Diz que eu andava no lapô, e não fazia nenhuma foda. Fala mais alto. Andava no lapô, e andava de um lado de outro. E não fazia nenhuma foda. Batendo o asa e correndo, e não esperava as coisas acontecerem. Isso é uma característica que a gente fala todo ao papo. Mas na verdade, tem uma mal notícia pra vocês. É impossível deixar de ser pato. Sempre vamos ser pato. Nós sempre vamos dar cagada. Sempre vamos estar dando as caradinhas. O que nós temos que ter, é quando a gente começa a fazer essas coisas, e que tu vê alguma coisa aconteceu, e tu perdeu, pensa pra ti mesmo assim, ó. Lembra de mim? Pensa. E aí pensa assim, ó. Seja um cisne, calma, espera, caminha ligeirinho, mantenha a pose, sabe? Faz de conta que tá tudo certo, e faz o que tem que ser feito. E insiste nos pontos de vista, que tu acredita que vai acontecer alguma coisa. Aplausos. Aplausos. Obrigado. Obrigado.